Ai, coração que não me deixas em paz Não me dá sossego, não me deixas capaz Tengo a cabeça e a garganta no nó E não se desfaz e nem assim tu tens dó Sinto-me tanta cada dia pior Dar um monte de coisas que sabia de cor Eu não posso subir pra tudo pra mil E estou com o teu completamente sinil O peito ardera, boca seca, sei lá O que fazer, amor pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração, ai, coração Diz-me lá se és meu Obrigado 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 Obrigado